Tem um vídeo que eu curto, é de um moleque, pisou em mim e fui pra cima, será que é esse? Deixa eu ver esse daqui, pisou, disse me quebrou e revidei, dá noçura, what the fuck? Everador metendo a porada nas pessoas, vamos ver esse daqui, vamos ver esse daqui, acho que vai dar bom. Aí Gabriel Monteiro, eu quero saber se você está solteiro. Existe acordo diplomático Brasil e seu país, existe né? Eu acho que existe, existe, só que o acordo não é tão liberal de chegar ao ponto de a gente poder entrar num país de um do outro sem precisar do que é de visto. Ainda precisa de visto para ir para o Brasil e ainda precisa de visto para o brasileiro vir para Moçambique, tá ligado? Vamos ver esse vídeo aqui e ver aquele outro vídeo. Esse experimento social, caraca, essa pisadinha. Bom, muito bom. Já vazei. É, é exatamente, completamente machista, né? Exatamente preconceituoso, não só... Pelo que eu entendi desses vídeos aqui, são pessoas tipo, eles colocam cartaz na rua do Gabriel Monteiro e as pessoas dizem o que pensa sobre o Gabriel Monteiro. E ainda por cima, tipo, a opinião formada das pessoas que deixam sua opinião sobre o Gabriel Monteiro, são pessoas que não conhecem ele, chamam de machistas, tendo que ele defende as mulheres. Então é uma coisa que eu não entendo, né? Tipo, a pessoa tem uma opinião formada sobre uma pessoa e não conhece a pessoa, literalmente, não sabe se defende ou não, tá ligado? Então, tem muita fake news rolando no Brasil lá. Machista? Caraca, aí o Gabriel aparece. Você estava uma cuspida? Intolerante, vacilão, racista, intoler... É, claro. Intolerante, vacilão, racista, what the fuck? O que tem mais é que tomar no... com todo... com nenhum respeito, com todo respeito nada. Acho que... e tinha que desaparecer, sabe? Caralho, que tapinha. Olha esse tapinha. Olha esse tapinha aqui. É fácil. Caralho. Esse vídeo está muito interessante. Pessoal, eu vou trazer um material muito bom pra vocês, mas eu peço, por favor, me ajude na distribuição dele. Curta agora, deixe um comentário e no final, inscreva-se no meu canal. Cara, muita falta do que fazer. É um cara que não tem informação, não tem preparo, está ocupando um cargo político que não era pra estar ocupando. Vou estar ocupando uma pessoa especializada no assunto, né? E fala muita besteira, quer muita mídia e é isso. Tem que precisar se aprofundar muito nas coisas, qualquer coisa que você ver. E aí, gente? Tudo bem? Boa noite. Posso falar com o casal? Então, vocês já afirmaram algumas coisas sobre mim? Cara, ela está morrendo de irir, já. As coisas que eu vejo no YouTube não são das melhores. Tipo, o quê? Como assim? Não são das melhores? Tipo, ajudar um cachorro não é das melhores? Correr atrás de cara de bandido não é das melhores? Como assim, pô? Melhor é fazer vista grossa e ficar quieto, é isso. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. A senhora discorda de mim, não vê meus vídeos, não tem argumentos e ainda acha que está certo. Eu sou um político que mais atua hoje no Brasil em hospitais públicos, abrigos públicos, contra funcionários e contra os fantasmas, contra os crimes de alto escalão. Vocês são a favor contra isso? Parece que são a favor, né? Aliás... Não é o casal que é a favor, é a mulher que é a favor. O cara se ficar a favor, vai perder o relacionamento. Vamos embora. Que Deus abençoe vocês, tá? Valeu. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. É, exatamente, exatamente machista, né? Exatamente preconceituoso, não só em relação às mulheres, é em relação a tudo. Machista. Vai, não sou? Mano, como assim? Em todos os vídeos de Gabriel Mantelo que eu vi relacionado a, tipo, a mulheres, assim, ele sempre foi mais respeitoso, tipo, nunca foi aquela parada de chegando junto com as mulheres, ele sempre manteu distância, manteu respeito pela imagem dele, porque qualquer coisa, qualquer ação que você faz aqui na internet, o pessoal já, tipo, já cai matando, já cai, vem a venti julgando, tipo, what the fuck, machista, um monte de coisa, tá ligado? Caraca, já reparou no relógio. Vai fugir, vai fugir, família, vai fugir. E ela nem sabe, fala, você sabe muito bem. Caraca, ficou muda. O gato comeu a sua língua? Caraca. Vai fugir, vai fugir, fugiu, fugiu, fugiu. Caraca, ficou esse argumento que fugiu. Parece que o único que tem noção das coisas é esse moleque, que esse moleque tem mais conhecimento que... uns caras com... E já limparou o saco mais de 10 vezes, mano. O Brasil, o pessoal, né, que cuida mesmo, os hospitais, com todo respeito, tem muito corrupto aí. E o Gabriel Monteiro, ele faz um trabalho excelente. Eu gosto muito dele, eu amo ele. Ele é muito bom, ele faz um trabalho maravilhoso. Eu gosto muito de você, o seu trabalho é maravilhoso, tá? Parabéns. Eu queria muito conhecer. A maioria das pessoas que são contra o Gabriel Monteiro é porque a ideologia deles diz que bandidos são vítimas da sociedade, que defendem sua família e seus valores e fascistas, extremistas. What the fuck? Aí eu vejo o mundo dessa parada, tipo, sou vítima da sociedade. Nem o Lázaro, alguma coisa aí, estava dando entrevista que só matou, começou a matar só porque demitiram o pai dele. Aí ele se vitimizou, mas o primeiro cara a ir lá matar foi o primo dele, meteu o quê? Naquela parada de cana, mano. O cara se orgulha de ter matado, tá ligado? Isso é... É uma... É uma esquisitão, tá ligado? Os bandidos matam, ficam famosos e vai em podcast. Que foda-se, tá ligado? Mano, se no Brasil existisse uma lei Como nos Estados Unidos, mano, bandido bom e bandido morto, mano. Bandido foda-se, simples de assim. Aqui em Moçambique também deveria ter uma parada assim. Caraca, é você, cara. Beleza. Eu tô muito bem. Caraca, cara. Que burro. Você estava falando mal de mim? Não, não. Você está falando mal de mim? Eu não gosto de você. Puxa, muito bom. Você é muito bom. É, cara. O moleque tá emocionado. Eu tenho 11, vou fazer 12. Dá pra 13 dias. Caramba, que legal. Ó, eu prometo, quando você estiver aos 18 anos, você vai ter um Brasil muito melhor através do nosso trabalho. Eu trabalho muito seu trabalho. Puxa. Valeu, muito bom. Você fala que faz a vida? Que encontrei, cara. Eu fico direto. Já sabe o que é, Gabriel? É, Gabriel, matou. Conheço. Ah, é o Pedrinho Matador, pô. Eu falei o Lázaro. Então, eu confundi aqui, pô. Desculpa aí. A senhora tem um filho muito bom, pô. Espero que essa geração não seja igual a essa geração aqui. Nenhum respeito. Com todo respeito, nada. Acho que tinha que desaparecer, sabe? Esse tipo tem cara de que nunca consumiu nenhum livro, mano. Esse papo reto. Fazer com o boneco é fácil. Fazer comigo também? Fazer comigo também? Fazer comigo também? Pô, não vou não, cara. Mas justamente porque é com o boneco. Justamente porque é com o boneco. Eu não vou fazer contigo, não. Mas com o boneco eu faço. Beleza, Tiago, Biago. Só manda ar aí. Não, não vou não. Mas olha só, tu fez algumas afirmações contra mim, né? Falou que eu sou mulher, que me mandou tomar naquele lugar. Por quê? Cara, porque eu... Particularmente é só porque eu não gosto muito da forma como você interage com as pessoas. Você discorda da forma que eu interage com as pessoas. Sim. Eu tenho uma forma violenta quando a lei permite. Não é nem violência, a legítima defesa é o trabalho, entendeu, da nossa natureza. Mas, pô, você pegou, tava pisando, pô, no boneco que me espelha. Você acha que você tá na moralidade pacífica ou agressiva? Cara, eu vou ser sincero. É, foi agressivo, sim. E você tem argumento que você é agressivo contra mim? Não, contra essa pessoa não. Eu prefiro mais ir no papo que nem a gente tá fazendo agora. Entendeu? Mas eu não posso negar que, pelo menos em alguma vez, que nem eu tô falando agora, pelo menos em alguma vez eu concordei. Em algum ponto, eu pensei, isso não foi tão ruim. Então você tem uma visão sobre mim ainda muito superficial. Sim. Eu te passo, por favor, olha só. Analise, cara, o meu trabalho. Ó, YouTube, Facebook, Instagram, praças públicas hoje. Concorda comigo? Porque as redes sociais são praças públicas. É o que mais tem, tem. Vê no meu trabalho que às vezes você vai concordar, ainda vai se juntar a gente. Valeu? Valeu. Gabriel Monteiro, convertendo mais um. Obrigado por aqui, ó. Eu vou falar na tua cara, pessoal, a gente não conhece a gente. Então, você está se conhecendo bem. Então, por que julgou antes, pô? Se você não conhece a pessoa, por que você teve uma conclusão precipitada da pessoa, carai? Ah? Por quê? Você conhece a pessoa antes. Sim, que é Jesus Cristo. Valeu, irmão. Valeu, valeu. Tamo junto. Cara, me dê os seus argumentos, porque eu sou uma pessoa ruim. Eu acho que tudo o que você faz é por likes. O meu coração, só Deus conhece. Eu e Deus. Entendeu? As nossas intenções, o que realmente sonda nossos corações é Deus. Você não consegue sondar. Você consegue ver, assim, as características. Mas não é por likes. Mesmo se fosse por likes, cara, tipo assim, pelo menos eu estou trabalhando. Pior seria se eu fosse o cara que fica... É, eu concordo consigo com o Proite. Uma das coisas que mais o Brasil sofre é opiniões do público em geral ser formada por terceiros, tá ligado? Só porque tal sulano não gosta e eu sou fã de tal sulano e eu também passo a não gostar de tal sulano. É basicamente o que acontece com o Gabriel Monteiro. Tipo, o Gabriel Monteiro é bem gigante, tá ligado? Eu concordo com bastante coisa que ele faz. Se existisse um vereador no meu país, se existisse um cara com idealismo como ele, eu votaria com certeza. Tipo, falando sério, eu votaria de boassa, tá ligado? Então, porque o que acontece? Eu não sou o tipo de pessoa que julga as pessoas sem conhecer. Eu mesmo, tipo, tem um monte de caras que estão por aí. Eu falo, nossa, vou conhecer o trabalho da pessoa, vou ver o que a pessoa faz, vou correr atrás de informações, depois eu tenho uma minha opinião formada, porque eu não gosto do que? Ser influenciado, porque eu ser influenciado por todas as paradas do que ser influenciado no meio, na minha própria decisão de escolha, aí tipo, eu não deixo ninguém me influenciar, me pode me influenciar tipo, ah, jure se você precisa namorar, é claro, eu vou me influenciar nesse quesito aí, mas tipo, na minha decisão de escolha, poder decidir com que cara vou votar, que cara eu apoio, que cara esse tipo de coisa assim, que pessoa, esse tipo de coisa assim, eu prefiro que é me informar antes e ter minha opinião, e normalmente das minhas opiniões, não sumam a ser tipo, ah, você é um bosta, eu sei o que é, eu acredito que todo mundo é um bosta, só com algumas exceções, tipo, você é menos bosta, mas bosta, todo mundo comete erros pra caralho, tipo, foda-se, tudo, mano, é muito, é muito propício a cometer erros, tipo, isso ninguém nega dizer, eu sou perfeito, eu não sou perfeito, tá ligado, só alguns correm atrás de corrigir seus erros, outros continuam batendo a mesma tecla e são chamados vítimas da sociedade, vítimas da sociedade de porra nenhuma, mano, comete, escolheu sozinho cometer erros, cada um escolhe, cometer erros, entrar na vida do crime ou escolhe sair na vida do crime, tá ligado, é basicamente assim, então quando o cara luta contra isso, existem pessoas, nossa, tá lutando contra isso, muito cringe, muito cringe, nossa, mano, o cara tá dando, tá dando, tá dando, tá dando a vida, para o quê? Para ter um Brasil melhor, para ter uma cidade melhor e você fica tipo, nossa, você é um bosta, você é machista, você é um monte de coisa, tá ligado, e nem, nem é só a própria opinião do que você tá falando, você nem tem argumento suficiente sobre os fatos que você tá, tá dando contra a pessoa, só porque alguém formou uma opinião, disse que cabelo manteram bosta sobre um vídeo que a pessoa fez, ou que um vídeo que a pessoa viu, ou um corte de alguma coisa que a pessoa viu, e você tem uma, uma, o que é, uma opinião formada sobre a pessoa, tá ligado, então é uma das coisas que o Brasil tem sofrido bastante com isso, tá ligado, isso é bem, é bem ruim, as pessoas tem que correr atrás das suas, das suas opiniões sobre pessoas, não só ser influenciado e ficar tipo, nossa, ficar tipo uma marionete, né? Não gosto de você, não sinto verdade de você, acho você sim, incoerente de você, caralho, isso, isso, isso foi, isso é só uma frase de um meme, mano, não gosto de você, não sinto verdade em você, caralho, isso é frase de um meme, mano, caralho, tem que pesquisar, tem que mostrar esse meme aqui, mano, eu não vou achar, acho que eu não vou conseguir achar, mas eu devo ter naquele moto o telefone lá, já morrer de ri, incoerente aos seus jeitos, fala em funcionamento e é de corrupção, mano, é um dos vereadores que tava dentro de aqui, caralho, é possível, caralho, tem alguém que tem uma visão das coisas, é o vereador que vai cobrar ali, mano, qual é o vereador que vai cobrar pra gente ali, fala aí qual é, fala qual é o vereador que vai nos hospitares cobrar, O cara é um cidadão como a gente, ele é polícia, mano. O que é que ele fez até agora? Fala tu. Ah, cara. Ah, não. Sai dali pra defender a gente, mano. Muito obrigado por me defender. Me diz aí, pô. Beleza? Não. Boa tarde. Vai fugir, vai fugir, vai fugir. Eu imagino que velho aqui, caras que não tem argumento contra alguém, só sabem fugir, mano. Na hora do vamos ver, na hora do vamos ver, quem tem mais papas na língua, quem tem mais argumentos, caras fogem, mano. Esse aqui com certeza vai dar na cara dele. Falam, e aí, tudo bem? Show de bola? Caralho. Não vou te falar. Ah, não. Ah, não. Qualquer adição é ruim. Da mulher pro homem, pro homem pra mulher, entendeu? Você falou que vai dar na minha cara, mas tipo assim, existe alguma motivação justa? Vai dar bunda na cara dele, hein? Cara, eu tô contra... Olha só, tudo que eu falo é m****. Eu luto pelo direito das mulheres, contra homens que batem mulheres, contra assédio, contra absurdos que acontecem diariamente com as mulheres. Lutar pelos direitos femininos é errado? Não. Então, porque tudo que eu faço é m****. Assim, eu não vi você fazendo isso de uma forma boa. Você, quando eu prendo adressores de mulheres, existe alguma forma que não seja boa? Não sei. Se agora a senhora for adredida pelo seu marido, se a senhora for adredida um dia pelo seu marido, e um policial te defender, você acha errado o policial te defender? É, pelo visto, ela acha errado, pô. ...de defender mulheres quando elas são agredidas? Ela acha errado. Ela, ela, essa mulher aqui que tá na tela, essa daqui, acha errado. Porque a opinião dela é que o Gabriel Monteiro é um b****. Porque o Gabriel Monteiro defende as mulheres. E defende a população contra políticos, hospitais que não oferecem bons serviços. Ela discorda disso tudo aí, tá ligado? Existe algum argumento plausível? Não, né? Então bate aqui, ó. Olha, reflita um pouco melhor sobre mim. Você vai mudar sua concepção, tá bom? Cara, tudo bem? Primeiramente, boa tarde. A senhora me permite de falar com a senhora? Sim. Me fala um ato que eu fui contra um negro, contra uma etnia, contra... Me fala uma vez que eu fui racista com alguma religião, ou racista contra a cor da pele, ou racista contra a etnia de alguém. Me fala uma vez só, só uma vez. De você, eu não sei. A senhora acha... Caralho, agora como você filmou... A senhora é tão forte, isso é tão grave. Acusar alguém de racismo, porque quem é racista deve estar na cadeia. E a senhora falar em alto e bom som aqui, no meio de várias câmeras, na praça pública da Tijuca, que eu sou racista, a senhora acha isso honesto? Sem ter uma prova, um indício, um vídeo, uma fala. Depois que eu comecei a ver o vídeo, eu mudei, tá bom? Pô, obrigado. Cara... Muito obrigado. Nego convertidor de crente mano, sai fora, Gabriel Monteiro converte gente mano. Gabriel Monteiro tem convertido mais pessoas a favor dele do que a Igreja Universal. O que eu estou fazendo pelas crianças, pelos animais, pelas senhoras, pela... O que eu estou fazendo pelas crianças, pelos animais, pelas senhoras, pela... A população em geral. Porque eu tenho certeza, se você tiver um mínimo de humanidade, você vai vir. Cara, eu posso até discordar da pessoa, mas as ideias estão legais. O trabalho está bacana. Promete? Para mim. Mano, nós só discordamos da pessoa quando as ideias não batem, tá ligado? A gente discorda muito de político quando as ideias não batem. Se as ideias batem conosco, não há nada o que discordar. A gente concorda com tudo, tá ligado? Porque a vida pessoal, a gente não se mete. Ninguém se mete na vida pessoal de ninguém. Mas... Se você está a apoiar um político, que as ideias batem contigo, não. Você apoia aí, foda. É assim, simplesmente. O que acontece? A razão pela qual existe... O voto, né? Porque você vota na pessoa que você acha melhor, que vai dirigir o seu país, vai dirigir a sua cidade, vai dirigir o seu estado e tudo mais, tá ligado? É basicamente isso. Salve o YouTube! Deixa o like, subscreva no canal, aciona as notificações. Compartilha o vídeo aí com nós. Vamos lá, vamos lá, chat. O que a gente pode fazer aqui? Oh yeah! Pô, eu gostei, pô. Gabriel Monteiro é foda pra caralho. Eu tô... Eu gostei, gosto demais. Oh yeah! Vamos ver aqui... Vamos ver aqui... Vamos ver aqui... Um... Um... Pô... Um... Boa...